Bem-vindos, estamos aqui de volta para o último vídeo de Alien Club, e você viu que o cenário carregou com dificuldade, né? Agora eu reparei, esse jogo é a Crying, que é a mesma do jogo Cry, do primeiro jogo Cry, por isso que apesar de ser Indie, ele parece ser tão bom, assim, tipo, bem profício, quer dizer, hoje em dia a Crying não é mais tanto aquela coisa, mas, se você não souber usar direito, fica dando essas lagadas, e sim, o meu computador roda Crys. Bom, o cara voltou, ui, ui, não! Caramba, tá bom. É, o que você tá fazendo aqui no seu próprio quarto? Nossa casa. Eita, ferró! Na verdade, hoje em dia, muito jogo Indie usa Crying, só que tem uns caras que usam de forma melhor. Jogos assim, Adventure 3D, que, assim, na verdade, não faz mais sentido chamar esses jogos de Walking Simulator, eles são Adventures 3D, é isso que eles são, em primeira pessoa. Ficou, na verdade, a Box Simulator ficou meio pejorativa, né? Não! Deu, caceta. Eu quero entrar no banheiro, posso? Ou será que... Consegui! Ah, eu precisava entrar no banheiro, assim. Que, aliás, que banheira... Eita! Eu ia falar que banheira bonita. Eu consigo andar aqui, nessa coisinha, na manhinha? Consigo. Ah! The Land of Pain, olha ali, ó. Que é o próximo jogo que eu vou jogar dessa série. Foi o primeiro que o criador criou, mas que eu vou jogar em seguida aqui. Esse aqui é uma prequela, ele fala eventos que aconteceram antes e eventos que aconteceram depois. Será que vão tomar spoiler? Bom, vamos tomar spoiler e paciência. Vou jogar isso aqui primeiro. Será que eu consigo? Não, não consigo. Não, não consigo. Deixa eu... É acidente aqui. Como isso é possível? O que está acontecendo? Meu Deus! O meu carro! Você está me chamando? Sim, é o chamado de Tchutchulo! É pra eu vir pra cá? Bom, provavelmente, é. Vamos lá, Tchutchulo. Vamos lá, Tchutchulo. Cadê você, Tchutchulo? Tchutchulinho da mãe. Tchutchulinho! Eita! Eu quero saber como foi que você... Ah, não brinca. Ainda mais caído numa poça d'água que, pelo menos, já estaria afogado, desmaiado aqui dentro. Ai! Ih, tem que encontrar alguma coisa pra estancar o sangue. Fudeu. Lá vou eu. Lá vou eu. Será que se eu me deitar aqui nesse caixãozinho vai... É aqui que eles trazem as pessoas? Devem pensar que estou morto. Tenho que ser muito cauteloso. Tá, eu vou estancar o sangue. Eu pego esse negócio aqui e cauterizo a ferida. Não? Que alegria, gente. Que alegria. Olha ali! Tem uma galera ali. Não, tem um cara, na verdade. Ô! Que inferno. Ó! Eu gosto de jogos que tem o coração no lugar certo. Que tem a cabeça no lugar. Apesar de não terem tido uma... Não terem tido... Ideias são interessantes. Como, por exemplo, esse jogo aqui, claramente, se ele não tivesse esses desafiozinhos de puzzle, ele certamente seria o pejorativo de Walking Simulator. Mas eu não ligo. Walking Simulator são legais. Se a história é legal, eu não ligo. De não ter muito mais interação. Ah! Que susto! Você que me assustou! Não precisa ficar inventando moda, plataformas, esse tipo de coisa. Não precisa ficar inventando moda. Pode deixar só a gente andar mesmo. Não tem problema. Tem alguma coisa aqui? Nossa, eu olhei assim e pensei que era um fio de uma armadilha. Estátua. Está faltando alguma coisa aqui. E aqui também, né? Dinheiros? Dinheiros! Não, não é. Eu olhei para baixo e achei que era moedas, mas não. É só... Vou examinar. Essa estrutura é instável. Eu só teria que empurrar um desses postos para tudo desmoronar. Ok, vai ser esse o final do jogo? Ou será que eu vou ficar preso aqui? Vou ficar preso aqui. Se o jogo salvou aqui, é porque provavelmente eu vou achar uma bandagem por aqui. Eita, fotinha! Eu vi. I saw it. Ok. E essa caixinha aqui, tão bacanamente colocada? Ah, meu amigo, sinto muito. Se você for morrer, então morre de uma vez. Estou explorando aqui. Jogo assim que, às vezes, tem um lugar interessante para explorar, mas dá esse desespero. Ah, achei! Bandagens. Eita aí, agora sim. Eu parei o sangue, mas não posso continuar assim. Eu tenho que encontrar alguma ajuda o mais rápido possível. Certo. E estou ouvindo o rosnado. E estou ouvindo o rosnado. A valanca. Depois eu vejo. Agora que encontramos o olho de Deus, nós temos que dar o grande passo final. Vai acontecer esta noite. As estrelas estão em posição favorável. Estamos todos prontos para a grande revelação. A verdade sobre o exterior está esperando por nós. E finalmente nos uniremos ao grande ancião para nos tornarmos um. Eu queria muito um jogo baseado em Túlio, que não fosse simplesmente um bando de curtistas idiota querendo se unir ao grande antigo, que pudesse ser alguma coisa diferente, saca? Tipo, todo mundo querendo realmente destruir Cthulhu. Tipo, sei lá. Alguém está lá, eu não devo ser pego. Então, a valanca, o que adiantou eu usar ela? A base da ordem. É o que eles fizeram comigo. É um milagre que eu seja vivo. Meu estômago está muito machucado. Não acredito que sobrevivi. Acordei em um posto cheio de cadáveres. Aqueles curtistas loucos devem ter pensado que eu estava morto. Mas que lugar é esse? Reconheço as montanhas ao longe, mas esse lugar fica mais ajusante. O chamado é tão forte aqui. Ó Deus, eu não devo. Escrever este diário está ficando impossível. O cubo deve estar bem próximo. Eu não posso resistir ao seu chamado. Eu sinto. Não posso ignorar. Eu devo encontrá-lo. Porque, assim, é... Ah... Legal. Agora estou vendo. Aqui. É... Assim, eu acho que... Porque, assim, Cthulhu geralmente é pintado tão grotescamente mal. Por exemplo, até uma carinha meio de mal que ele tem, assim. Porque, assim, eu vejo que o Cthulhu não quer matar a gente de meme. Ele quer... É, ele quer matar a gente porque ele foi... Ele caiu aqui há milhões de anos atrás e quando ele acordar ele vai detonar todo mundo. Mas não é porque ele quer. É porque, tipo, é, gente. Desculpa, vocês estão no meu caminho. Pelo menos é assim que eu entendo. Tipo, não é que as criaturas são... Assim, as pessoas más seriam os cultistas que simplesmente estão enlouquecidos porque eles acham que Cthulhu é uma divindade. Lembrando que nas obras do Lovecraft não existe divindade como a gente pensa. Saca? O conceito de divino. A gente acha que é uma divindade... Ah! Lá vem. Vai, derruba essa porra. Derruba, derruba. Ah! Ah, caiu em cima de mim. Eu tinha que ter virado. Ok. Enfim, a galera acha que Cthulhu, nas histórias, é uma divindade, mas não é porque ele é uma divindade. Não, ele é simplesmente um ser de uma outra... De um outro planeta, outra dimensão, uma criatura cósmica, que não tá nem aí pra gente. Na verdade, tecnicamente... Peraí, deixa eu terminar isso aqui. Tá, me machuquei um pouquinho, mas consegui. Então, existe, por exemplo, alguns seres que meio que são malignos, ou então não é que necessariamente são malignos, eles simplesmente não têm os mesmos conceitos morais que a gente. Por exemplo, os fungos de... os miguiô, né? Essas criaturas, elas simplesmente estão vendo um monte de seres biológicos que somos nós e querem estudar a gente. Então, eles arrancam o nosso cérebro, ou eles fazem experimentos com a nossa sanidade, porque são cientistas, entendeu? Da mesma forma que o ser humano faz experimentos com animais, com plantas. Então, assim, não é que eles são maus porque são maus, o conceito de malignidade. É simplesmente uma neutralidade amoral. Aliás, eu pretendo voltar a fazer aqueles meus vídeos do Iceberg Lovecraftiano. E assim, eu comecei justamente pela... é... pela layer mais... pela camada mais baixa, porque eu sei que eu vou ter que ir adicionando, porque a cada ano sai mais jogo e mais jogo. Eu tô tentando fazer essa lista o mais completa possível. Mas, por exemplo, na lista... Ah, eu voltei! Eita, Fé! Deixa eu aproveitar e ver se tem alguma coisa aqui que eu posso investigar. Eu tô tentando fazer a lista, assim, o mais completa possível. E assim, eu resolvi começar logo pela layer 7, que tem poucos... Aliás, vocês já assistiram o vídeo? É... que tem poucos jogos, comparado com as outras camadas, pelo menos. Que é tudo meio jogo, meio de conteúdo sexual, meio explotation. Tem os dois... é... tem os dois Feet and Hunger, né? Tem aquela série Lust for Darkness. Lust for Beyond. Tem essas séries também. Que seria os jogos que, tipo... Não, isso aqui vai ser um Cthulhu Explotation. Uma coisa meio assim. E alguns outros que são umas experiências bem malucas. Por exemplo, Exofilia. Que, inclusive, eu joguei, eu fiz um gameplay do jogo, mas eu nem trouxe pro meu canal aqui. Eu trouxe pro meu outro canal, que é o... Eerie Quart Games, que é um canal que... Eu simplesmente não falo nada. Eu não... É gameplay mudo. Porque realmente não tinha muito o que falar nesse jogo. Depois, se vocês já assistiram... Vou deixar os links aí depois. Está fechado, parece trancado por dentro. Vamos correr de novo? Falou, otários! Alguma coisa se mexeu aqui perto. E aí eu tenho que ficar encontrando a porcaria do lugar que me moveu, né? Só foi aqui perto. Ah, foi ali. Fulho! Fulhinho! Ó, grande ancião, a mais preciosa de tuas criações, o olho de Deus foi encontrada. Graças ao seu poder, todos nós em breve poderemos vir diante de ti para sermos julgados por ti. Tome meus pertences como um presente. Faça de mim um dos seus escolhidos, os únicos que se tornarão um com você. Amigo, a gente tem que falar sobre essa sua necessidade de hentai com tentáculo. Tá? Ah, essa sua obsessão tá foda, cara. Espera aí. Só para testar, provavelmente eu não vou conseguir abrir. É claro, só para testar. Só para ter certeza. Enfim, eu gostaria muito de ver um jogo Lovecraftiano, que tem essas criaturas, mas elas não são pintadas tão, obviamente, mas... Assim, uma coisa mais, assim, neutra. Pode até ter uns cultistas, assim, meio malignos. Mas, assim, logo eles se dão conta que, tipo, cara, o Tulu tá nem aí pra você, que nem uma formiga começar a me venerar. Se bem que eu ia gostar se as formigas começassem a me venerar, não seria foda. Você tá lá andando, de repente, um monte de formiguinha. Oh, rei, oh, rei, oh, rei. Não seria legal? Trancado. Dizem que os grandes antigos governam o universo de fora. Costumava haver um tempo em que podíamos encontrá-los, mas os meios de fazê-los se perderam nos tempos antigos. Nossos ancestrais falaram de um lugar incompreensível para as nossas mentes débeis, onde todo conhecimento é mantido e o fluxo do tempo não existe. Apenas uns poucos privilegiados foram capazes de compreender as visões do passado e do futuro que apareciam simultaneamente diante dos seus olhos. E conseguimos observar os grandes antigos e as magníficas criaturas que os servem. Por exemplo, já pensou se houvesse um culto a Cthulhu, mas ele parece mais um culto New Age? Tipo, não é tão escancaradamente maligno. É simplesmente, sei lá, um símbolo na base de Barzila. Mas sim uma coisa meio New Age, assim, tipo o Jovem Místico. Eu acho que seria interessante esse conceito. Trancado. Posso entrar na água? Deve ter fechado lá em cima, obviamente, né? Assim, imagina só um jogo... Uma história Lovecraftiana, não precisa ser jogo com conceitos meio tipo do filme Midsommar, entendeu? Que parece que é uma coisa tudo de boa, tudo New Age, tudo super... Nossa, somos a paz... Ah, é, fechou. Tá, mas eu faço o que agora? Eu espero que eu não tenha dado um softlock. Eu acho que esse jogo não tem softlock. Eu quero acreditar que não tem. Cara, o portão tá aberto. Olha aqui. Inferno. Uma coisa que, aparentemente, começa super bonita, super solar, super, né? Tá. Esse é o sinal de um G. Esse aqui é um sinal da anarquia. Esse aqui é um sinal do Z. Tá, então eu tenho que apertar na ordem, talvez? Vamos lá. Primeiro o G. Depois o... Sei lá. G. Pula, anarquia e Z. Cadê o G? G. Esse aqui é o único que eu não tinha visto. Anarquia. Anarquia, oi, oi. Anarquia, oi, oi. Anarquia, oi, oi. Acendi todas as velinhas, ó. As velas se acenderam, então deu certo. Trancado. Aqui, ó. Acendeu essa. G. Cadê o outro símbolo que eu não tô enxergando? G. Outra coisa, anarquia. Deixa eu ver, eu uso o livro. Tá, alguns poucos pra eu pegar pra gente ir pro vermelho, às vezes, esse passado. Cara. Eu acho que... Já consigo abrir aqui agora? Então, cara. Aqui, ó. Será que eu tenho que subir? Opa! Vai vir um fantasma. Será que essa vela tem que acender de alguma forma, por algum motivo? Provavelmente, mas eu não entendi muito bem. Por quê? Tá, vamos voltar. De novo, anarquia. Anarquia, oi, oi, oi. Anarquia, oi, oi. Anarquia, oi, oi. Anarquia, oi, oi. Aconteceu alguma coisa? Não. Ah, sim. Tecnicamente tá acesa. Finalmente o G. Ah, não. Não é anarquia. É o outro lá e depois o G. É esse aqui. Ah, tem que andar por cima. Espera aí. Eu acho que eu preciso fazer tudo de novo. Vamos lá, tudo de novo. G. Indecifrável. Anarquia. Z. E aí, velho? Caralho. Oh, caceta. Que inferno. Tinha uma chave. Vamos lá se ferrar. Isso aqui vai abrir com a porra de um mecanismo. Tá. Inferno. Instrumentos de tortura. Bóforo. Ah, acho que eu vou tentar, vou terminar de acender os negocinhos, provavelmente. Deve ser, eu vou terminar de acender as velas que faltam. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não? Ah, agora sim. Acho que agora eu entendi. Então, vamos lá. G. Primeiro G. G. Aê. Isso aqui. Anarquia. E o Z. E o Z. Aqui, enfim. Avalanque. Peraí, já vou mexer. Apertei. Puxei, aliás. Não sei o que eu fiz, mas provavelmente foi positivo. Abriu alguma coisa aqui? Não, não. Tá. Dizem-se, em tempos remotos, nossos ancestrais conseguiram estudar os segredos do universo graças às tecnologias perdidas. Foi nessa época que nasceram as primeiras teorias sobre a existência do exterior. Esse conhecimento inestino amável foi perdido nas brumas do tempo ao longo dos milênios, privando a humanidade de sua descoberta mais preciosa. Então o evento ocorreu e o olho de Deus foi entregue a nós. Dizem que o objeto sagrado foi enviado pelos próprios grandes antigos para permitir que seus discípulos chegassem às suas moradas. Esse lugar realmente existe. Existe. Ele existe, eu vou ir embora. Pô, parabéns ao dev... Eita, tem alguém ali! Parabéns ao dev. Parabéns. Que trabalho foda de criar design, criar um cenário. Posso entrar? Nossa, aqui nem tinta aquarela, é tão... Então, como eu disse, eu acho que seria muito mais assustador uma história Lovecraftiana com cultos e tudo, que fosse com um culto que parecesse ser bonzinho. Ser de boa, ser tipo New Age. Não, 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 não. What the hell? Capítulo 8 A verdade Vamos lá, vamos lá Eita Vamos Acorda amor Eu tive um pesadelo Eu tô debaixo d'água Meu Mas isso não é possível Olha, Saturno Ou qualquer outro planeta O planeta é isso Uma sandália de Tuchulio Olha que fofa essa sandália Muito fixe O ritual está cumprido Mas a passagem foi mais difícil do que pensávamos Apesar disso, finalmente estamos aqui No exterior Muitos de nós não sobreviveram Outros estão ficando loucos Esse lugar é incompreensível para nossas pobres mentes Mal consigo encontrar a sanidade para escrever essas notas Nós nos treinamos para isso Mas não foi suficiente Droga, minha cabeça Sinto que estou vivendo em uma projeção distorcida Tanto da realidade Quanto do que está na minha mente ao mesmo tempo O que estou realmente vendo Não consigo distinguir entre meus pensamentos E o que meus olhos estão observando Tudo é indescritível Deve aceitar continuar Os grandes antigos estão esperando por nós Outro jogo que mostrou cultos De um jeito mais interessante Do que simplesmente Somos maus Foi o jogo The Last Door Que tem um culto lá Querendo saber a verdade Querendo saber os negócios E assim A impressão que se tem É que eles são qualquer outro culto maluco Que havia No final do século XIX Virada do século XX Inclusive dá pra ver no jogo The English Haunt Que cultos Sociedades de cultistas de meme Era muito comum na Inglaterra nessa época Caso Espera aí Caso Michele O mistério Do O mistério da desaparecimento Se aprofunda Essa foto Eu a vi em meus sonhos O que você está fazendo aqui? 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 Não se afoga não, já sai da água Outro jogo Lovecraftiano que também não pegou essa ideia de tipo, ai maligno, maligno Você me interrompeu, seu sem educação Enfim, outro jogo Lovecraftiano que também não pegou essa noção de tipo, ai maligno, maligno Foi o Call of the Sea É um jogo muito solar, muito bonitinho Que também fez gameplay, assistam Deem um apoio ai pro canal gente, porque eu to desistindo de pedir pra vocês virarem membro Vocês não vão virar membro porra nenhuma desse canal Eu provavelmente vou começar, opa Vou te falar, o canal já tem nove anos, recebi um cheque da Google ainda Triste Oh Deus, é como se minha cabeça fosse explodir Se pudéssemos descobrir o caminho Temos que nos unir e superar esta fase Ou corremos o risco de ficar presos aqui para sempre Presos em nossas próprias mentes Mas tenho certeza de que vou conseguir Eu tinha uma visão clara do meu futuro Eu vi minha união com o ancião A transformação, eu não posso esperar Os grandes antigos estão perto e estão me chamando Eu sinto Ah, ele voltou De novo na água Consegui me mexer? Não Para que é isso? Eu morri aqui São essas visões que elas querem me dizer Se eu cair aqui eu vou morrer, claro Então gente Ótimo jogo os Lovecraftianos Que dão um twist Dão um jeito diferentinho The Last Door Que nem é tão Lovecraftiano assim Mas pega muito conceito Na verdade ele é bem Lovecraftiano sim Se a turma chama Bloodborne de Lovecraftiano Então The Last Door é super Lovecraftiano Mas este é o meu quarto O que eles estão fazendo? Estão te bullyingando Então The Last Door E Call of the Sea Opa Os dois gameplays estão aqui no canal Espera aí Deixa eu só ver se não tem mais alguma coisa Não Opa Opa Tudo que é bom Opa 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 É para correr? Não, 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 não. O jogo me colocou de frente para a saída da porta, por quê? Não era para eu sair? Era para eu vir por essa outra porta? Por essa que... Caralho, o jogo. Tá, tem alguma coisa aqui, então realmente não é para eu ficar aqui. Mas eu vou para onde? Nada aqui, nada aqui. Essa porta aqui? Nada. Não funciona. Vamos ver qual pixel que eu não estou enxergando aqui. Teléfono... Já examinei isso aqui. Tem que eu sentar na cadeira... Ah, tá. Nossa, achei que ia rolar meio bruxa de Blair que eu estou aqui olhando para... Obrigada por fazer tudo mais simples. Não, examinar é a foto, já examinei. Tá, abre isso aqui. Aqui não parece que não mudou nada. Ah, agora sim, o elevador está funcionando. Bem, 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 bem... Bem, bem, bem... Você está me sentindo bem... Bem, bem, bem... Você está me sentindo... Dr. Robert. Vai dar um jump scare, né? Um desses vai quebrar, eu sei Que bom que não foi isso Conseguimos continuar, apesar de alguma dificuldade Não é mais fácil confiar um no outro Porque nossas mentes estão obscurecidas Por nossas experiências anteriores e futuras Que de alguma forma estão se materializando Diante de nossos olhos É como se estivéssemos observando o passado e o futuro ao mesmo tempo É incrível Sabíamos que o tempo aqui se comporta de forma normal Mas parece que todos os períodos coexistem No mesmo momento Somente uma mente superior pode lidar com tudo isso A verdadeira forma do exterior está ao nosso redor Só precisamos saber observar Essa é a única maneira de chegar aos lugares onde os antigos habitam Todos nós sentimos uma presença estranha ao nosso redor Não parece ser um dos antigos, no entanto Temos que andar com cuidado Não sabemos quais criaturas povoam essa dimensão Além de nossos deuses Água 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 Opa É melhor eu parar de correr na água Que eu acho que está dando Eita Ixi Só falta o jogo travava agora Bem na reta final Eu fico batendo em umas coisas e daí o jogo Olha Tá O jogo O que está tão pesado aqui de carregar Caralho Ah meu Deus do céu Não trava não O jogo não trava não Nossa senhora Olha Nossa senhora Gente eu não vou conseguir jogar Meu Deus do céu Opa Parabéns pela essa bugada genial Que está tirando todo o clímax dessa cena Olha Eu não estou com medo do bicho não Estou com medo desse jogo Ferrar com o meu computador Dá uma travada geral Uma ausência de Consumir toda a memória Tá Provavelmente algum objeto grande aqui no cenário Estava se movendo dentro do cenário de verdade E isso lagou o negócio completamente Pelo menos acho que agora não vai mais lagar Ufa Opa Olhei achei que era Opa 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 Ufa, esse aqui ia cair. Ufa, ufa, ufa. Tullio, quer ver que ele vai começar a se mexer? Ah, não. Caralho, sobreviu uma cara dessa? E ainda tá se mexendo. Esse lugar eu reconheço. É, eu vim aqui numa das fases anteriores. Eu joguei há meses atrás que eu mal me lembro. Nossa, finalmente. Ok. Ih, já tô doidinha. Pronto. Ai, não tá funcionando mais isso aqui não, né? Que bom. Vai ter uma última perseguição? Eu espero que não. Eu espero que o jogo simplesmente tenha piedade em mim e me encarregue. Final. As mentes se unirão aos antigos, tornando-se um com eles. Nós apenas temos que alcançá-los e nos mostrar. Eles serão capazes de reconhecer o sangue que corre em nossas veias. Ih. Nossa. Deu uma bela de uma escorregada aqui. Meu Deus, tem gente aí. Tem gente. Essas visões aqui, eu tô debaixo d'água, a água toda cheia de sangue na superfície. Você vê que eu não sei se sangue boia? Não, né? Sangue não boia. Ele pode tingir a água, mas ele não vai boiar na água. Ah, não. Eu vim daqui, né? Vai, só vai, meu amigo. Só vai, só vai. É o Clayton? Grande ancião. Arthur. Ele tá falando comigo. Vem a mim. Tô indo, tio Clayton. Oi, tio Clayton. Não me bolina não, tio Clayton. Esse? Esse? Eu virei um monstro, é isso? Ah, eu não tava embaixo d'água. Eu tava dentro do tanque. Ah, eu tava dentro do tanque. Porra, tio Clayton, você é um bosta. Há quanto tempo estou aqui? Não sei, você me diz. Sei lá. Alien Coop. Tá, então. Segredos encontrados. 4 de 8. Ok. Alessandro Guso. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Gostei, cara. Achei bem interessante. Achei bem legal, assim, a ideia. A coragem de fazer um jogo desse tamanho. Na CryEngine. Mas, assim, honestamente, o jogo... Eu acho que eu ficaria mais feliz se ele simplesmente fosse... Se não tivesse as plataformas. O desafio de plataformas. Mas ia, sei lá, colocar mais puzzles, alguma coisa assim. Porque, assim, nenhum puzzle me pegou. A única coisa que me pegava era, tipo, encontrar o pixel exato, né? Mas, assim, achei bem bacana. Gostei, né, dessa ideia interessante aqui. E, tipo, eu não entendi. Há quanto tempo ele tá aqui? Eu queria uma resposta, né? Eu espero que no outro jogo, Land of Pain, eu consiga. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês puderem alguém ser membro do canal, porque tá foda, eu vou agradecer demais. Eu vou jogar um jogo pra vocês, se vocês forem membros do canal por pelo menos três meses. E é isso. Até a nossa próxima aventura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.